Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores, o único que nos ouve com suas presenças. Eu quero sempre em breve, senhor presidente, eu quero parabenizá-lo ao nosso presidente pela eleição disputada ontem. Sei que, e acompanhando por fora, que foi uma eleição com bastante tentativa de articulações contra a sua pessoa, mas demonstrou à população que o nosso presidente foi mais forte que as articulações negativas que queriam descarregar sobre o senhor. E, segundo, eu queria agradecer a apreciação de todos os seus requerimentos, que eu apresentei, dos pneus, que a gente hoje, analisando, principalmente eu que tenho uma loja de automóvel, eu chego no office anterior hoje para fazer uma troca de pneus. A pessoa, quando não joga o pneu, não queixa, ele joga no porta-malas que a pessoa leve para casa, que a pessoa chegue lá e jogue no seu jardim, porque não tem sermentinha alguma. Esse projeto vem de frente à Secretaria Mundo de Fora do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, onde vem bastante prevenções contra mosquitos, contra vários certos tipos de doenças que vem causar. Então, eu agradeço a todos pela primeira votação desse projeto e parabenizo todos os diretores pelos requerimentos e projetos aqui hoje apresentados. Muito obrigado.